Se você é fisioterapeuta, eu tenho um convite para te fazer que pode transformar a sua carreira profissional e a vida dos seus pacientes. Mas antes, preste atenção um pouco sobre esses depoimentos que eu vou ler para você de pessoas que já fizeram curso de formação do PNF e que tem um pouquinho a dizer. A Fernanda Guimarães, ela fala que o PNF para ela é mais do que o conceito e realmente é uma filosofia de vida. Certamente o divisor de águas na vida de todo fisioterapeuta. O conceito mais completo com o qual ela já teve contato. Que as possibilidades são infinitas para todas as áreas. Já o Pacheco Físio, ele fala que entrou no mundo do PNF em 2006 e foi ali que ele entendeu realmente o papel do fisioterapeuta na busca da funcionalidade do paciente. PNF é filosofia de vida. Então, se você quer saber mais, quer participar do curso que vai ter aqui em Juiz de Fora de Formação Internacional, clique no link de descrição aqui no vídeo, logo abaixo, que você vai ser direcionado para uma página com várias informações e também pode ter acesso ao WhatsApp para conversar a respeito de qualquer dúvida que você tiver sobre o curso. Te espero lá!